Sejam bem-vindos, eu sou o Zia Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, vamos falar sobre três benefícios do INSS que você não sabe que tem direito. Muitas pessoas perguntam, compensa eu pagar o INSS? Claro que compensa, existem vários benefícios, vamos falar de três desses benefícios hoje que muitas pessoas não sabem, mas tem direito. Então, eu já peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que essa informação chegue a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações do Brasil. É sempre bom ficar atento aos seus direitos, seja como cidadão ou ainda na qualidade de segurado junto ao INSS. Vamos conferir aqui alguns dos benefícios que você pode ter direito em algum determinado momento da sua vida de contribuinte para o INSS. A primeira delas é o auxílio doença em caso de cirurgia plástica. Nós sabemos que hoje a cirurgia plástica não é apenas um benefício estético. Muitas pessoas sofrem algum acidente de trabalho, uma queimadura ou uma mutilação e podem utilizar esse recurso. A Constituição Federal, no seu artigo 201, inciso I, garante que a Previdência Social atenderá a cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente ao trabalho. De maneira geral, os beneficiários da Previdência Social por incapacidade são aposentados por invalidez ou auxílio-doença e auxílio-acidente. Nesse sentido, a Lei de Benefícios especifica o seu artigo 59, a Lei nº 8.213, lá de 1991, que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Dessa forma, apesar de constar o nome doença, tal benefício será concedido independentemente da causa, bastando comprovar a incapacidade de exercer sua atividade, ou seja, parcial ou total, por mais de 15 dias. Vamos dar um exemplo aqui. Se você ficar incapacitado de exercer a sua atividade de trabalho, daí a mudança trazida pela reforma da Previdência, incapacidade temporária de trabalho, não mais auxílio-doença. Se você passou de 15 dias, não pode retornar ao trabalho, você tem direito de receber, depois de 15 dias, o tempo necessário para a sua recuperação da empresa que você presta serviço que você é registrado. Se você pagar por conta própria, a partir do primeiro dia, você já tem direito ao benefício de incapacidade pelo tempo necessário para a sua recuperação. Sabe-se que mesmo cirurgias estéticas, como rinoplastias ou implantação de silicone, exigem repouso por conta disso. As pessoas que geram, que têm gerado uma incapacidade temporária para determinados trabalhos, têm direito de receber o benefício naquele período de recuperação, independente da cirurgia plástica, se reparatória ou estética. Imagine uma empresa, uma empregada doméstica, que acabou de colocar silicone. Acho que uma ideia não fictícia hoje, devido às facilidades de financiamento e também às facilidades do meio estético, a grande e amplo, até mesmo a rede pública, existe essa capacidade hoje. A sua atividade habitual daquela pessoa que exige esforço físico e contínuo de movimento dos braços, no caso da pessoa que colocou aqui uma prótese de silicone, ela pode ser prejudicada e causar complicações na sua cirurgia. Nesses casos, o atestado médico 20 a 30 dias de incapacidade para exercer o trabalho são capazes de permitir a concessão do benefício por incapacidade temporária, que você conhece como auxílio-doença. Nesse caso, vou me imaginar, vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que procurou os serviços do escritório que eu presto aqui, trabalhando para advogados há mais de 16 anos. A pessoa teve câncer de mama e teve a substituição, depois da remoção da mama, por uma prótese. A empregada teve o auxílio do Estado para se colocar essa prótese, teve direito ao auxílio-doença no período de recuperação. Mas atenção, apesar do auxílio-doença ser devido a todos os segurados, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, o contribuinte facultativo, é necessário que tenha a qualidade de segurado cumprido, o período de carência. O período de carência é a palavra-chave aqui. Então já deixe o seu like, o seu joinha para essa explicação. Segundo o inciso 1º do artigo 59 da Lei de Benefícios, a LB, não será devido o benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença, ao segurado que se filiar a Previdência Social ao INSS, já portador de lesão invocada como causa. Ou seja, se você nunca pagou o INSS, nunca contribuiu com a Previdência, faz uma cirurgia e se filia, passa a pagar o INSS para receber o benefício, você não tem direito à concessão. É o que chamamos de doença pré-existente. Você já tem um problema de saúde, ou você vai fazer uma cirurgia, você começa a pagar o INSS, você não tem direito se não cumprido o período de carência. Então você tem que ter pelo menos um ano de INSS pago. Porém, se você estava com algum tempo sem pagar o INSS, sem contribuir, é necessário avaliar se mantém ainda a sua qualidade de segurado por meio do período de graça. O que é o período de graça? O período que você ainda tem direito no INSS. Por regra, são 12 meses. Além disso, em regra, exige-se o pagamento à carência, o período mínimo de contribuições para ter direito ao benefício, um ano, são 12 contribuições mensais. É o artigo 25, o inciso 1º. Não será necessário essas contribuições que sejam conjuntas. Você pode ter pago o INSS, deixado de pagar, voltou a pagar, parou de pagar, voltou a pagar, mas que tenha um ano de INSS. Por exemplo, preenche-se esses requisitos que contribuiu continuamente, mesmo de forma intercalada, se perder a qualidade de segurado. Dessa forma, vamos pensar aqui no caso de uma cirurgia plástica. Mesmo que seja estética, saiba que você pode conseguir o auxílio-doença se ter incapacitado você de exercer a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Então, fez a cirurgia plástica, você não tem condições de trabalhar por mais de 15 dias, pode ter acesso ao benefício se tem um ano de INSS pago ou se tinha um ano de INSS pago, deixou de pagar o INSS e faz menos de um ano que isso aconteceu. Então, se você estiver afiliado ao regime geral de previdência antes da cirurgia, contar com mais de um ano de contribuição para a contagem do período de carência, você pode entrar em contato com o seu advogado para tirar essas dúvidas, procura um advogado próximo de você para tirar dúvidas se você ainda tem direito ou não ao benefício do INSS em caso de procedimentos estéticos, cirurgia, portanto estética também dá direito ao benefício. Esse é o primeiro dos três casos que eu fiquei de citar para você, que você tem direito. O segundo caso é complemento dos 25% de acompanhante na aposentadoria. Nesse momento, vou mostrar aqui a exigência de um complemento da aposentadoria, ainda que tenha atingido o limite máximo, mesmo que você receba o máximo pago pelo INSS, o teto. Em outras palavras, ainda que o valor da aposentadoria atinja o teto do regime de previdência, geral de previdência, conforme a publicação da portaria de janeiro de 2020, a portaria de número 914 do Ministério da Economia, o valor hoje, para quem recebe até R$ 6.111,06, é o máximo que o INSS paga, o mínimo, é um salário mínimo, R$ 1.045,00. De acordo com o artigo 45 da Lei de Benefícios, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessita de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido em 25%. Essa previsão legal foi regulamentada pelo Decreto 3.048, lá de 1999, em seu artigo 45, alterado pelo Decreto 10.410 de 2020, incrementando em relação à situação em que será dado tal direito. Então, portanto, em relação às situações, para você que tem dúvida, quem pode exigir os 25% a mais de benefício, não importa o valor que você receba de aposentadoria, não precisa ser só um salário mínimo, pode ser dois, três, ou o valor máximo, R$ 6.000,00, o valor máximo que o INSS paga. Vamos ver o que fala o Anexum em relação à situação em que o aposentado, por invalidez, por incapacidade permanente, terá direito a receber 25% a mais. São os casos de cegueira total. São aqui nove casos, que cita a lei. Primeiro, cegueira total. Segundo, perda de nove dos dedos da mão, ou superior a esta, perder todos os dedos da mão. O terceiro caso, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. Quarto caso, perda de membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível. O quinto caso, perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível nesse caso. Perda de um membro superior ou inferior, quando a prótese for impossível. No sétimo caso, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da via orgânica e social. Nesse caso, indicamos a interdição. No oitavo caso, doença que exige a permanência contínua no leito. E nono e último caso, mas não menos importante, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, qualquer uma dessas nove situações dá direito aos 25% a mais no benefício. Ainda que por um elemento acessório, esse adicional será ajustado anualmente junto com a sua aposentadoria e gera um pagamento de décimo terceiro também. Além dos 25% a mais a cada mês, também esses 25% serão pagos junto ao seu décimo terceiro salário, esses 25% a mais, havendo o reajuste anual, assim que for reajustado o seu benefício. No entanto, pelo caráter personalíssimo, ou seja, só você pode receber, havendo o falecimento do segurado, cessa esse acréscimo, dessa forma, não se transferirá, incorporando aí pensão por morte, ou seja, não é passado para a pensão por morte esse acréscimo de 25% em caso de morte do segurado. Mas atenção, o complemento não será incorporado, portanto, a pensão por morte, porém o valor não recebido em vida pelo segurado, como adicional, poderá ser pago aos seus dependentes habilitados, a pensão por morte, nos artigos 102 e lei de benefício, 8.213 de 1991. Eu explico. Se você pediu benefício e não recebeu em vida, mas depois ganhar, por exemplo, na justiça, e a pessoa falecer, o beneficiário da pensão por morte não recebe os 25%, mas aqueles atrasados que a pessoa receberia em vida, sim, a pessoa tem direito a receber, se não foi contemplado em vida e ganhou essa ação, fica para os herdeiros. Agora, seria possível o acréscimo legal a outras aposentadorias? É uma dúvida que fica e se fica em discussão na justiça. É bom saber, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, na isonomia, direitos iguais, no caráter acessório e assistencial do acréscimo, em que a extensão deve o complemento para outros tipos de aposentadoria, sendo viável. Ou seja, se você pedir junto ao INSS o acréscimo de 25%, você não tem direito, mas se você conseguir provar na justiça que é essencial, em 2016, a Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais, durante um julgamento de um pedido de uniformização de processo, ou seja, deixar todos os processos uniformes e de direitos iguais, firmou a tese que é possível a concessão de complemento de 25% a outros tipos de aposentadoria, sendo necessário a comprovação da necessidade do aposentado da assistência permanente de terceiros. Isso foi em 2016. Já em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, referente ao recurso especial, firmou, nessa tese, que a comprovada necessidade da assistência permanente de terceiro, independente da modalidade de aposentadoria, seria devido ao adicional. Recentemente, agora no ano presente de 2020, o Supremo Tribunal Federal, entendeu, pela constitucionalidade, da extensão do adicional aos segurados, quando comprovem a invalidez e necessidade assistencial permanente de outra pessoa, não importando a espécie da aposentadoria. Portanto, é devido ao acréscimo de 25% nos termos do artigo 45 da Lei de Benefícios, decreto 3.045 é a lei de 1999, inclusive aos aposentados de outras modalidades, e não é possível requerer pelo portal eletrônico, devendo o requerimento ser feito junto às agências do INSS. O INSS nega, mas existe uma possibilidade de você tentar esse benefício para pessoas que não recebem aposentadoria por invalidez, mas que ficam inválidas depois e têm a necessidade de ajuda de terceiros. Se o INSS negar, você pode tentar isso na justiça. O importante aqui é a finalidade para você saber que não apenas pessoas que recebem salários baixos de um salário mínimo têm acesso à ajuda de 25% em caso de invalidez e necessidade de ajuda de terceiros, mas pessoas também que recebem até no teto o valor máximo pago pelo INSS, se recebem aposentadoria por invalidez, têm garantidos o acréscimo de 25% essa ajuda. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos para a nossa terceira e última dica de algo que você não sabia. Salário maternidade nos casos de aborto. É a terceira dica de benefício que você não sabia. O salário maternidade é um benefício pago a contribuinte da Previdência Social pela necessidade de se afastar na sua atividade de trabalho em ocasião do parto, adoção ou aborto não criminoso, ou seja, espontâneo ou um aborto legal no caso de um estupro ou risco de vida para a mãe. Nesse último caso, pela omissão da lei de benefícios, poucas pessoas sabem que têm direito. Porém, o decreto 3048 de 1999 no seu artigo 5º regulamenta que o benefício será concedido em caso de aborto no período correspondente a duas semanas. Além disso, o valor será pago proporcionalmente ao que seria devido no caso de 120 dias previstos no artigo 71 lei de 1991 a lei é a 8213 para isso a beneficiária deverá comprovar mediante atestado médico que o aborto não criminoso ter na época de fato qualidade de segurado do INSS e observado se para ela há ou não necessidade de carência ou seja a pessoa tem que ter mais de um ano de INSS pago e tem que estar dentro do período se parou de pagar o INSS o contribuinte individual ou facultativo você que paga por conta própria deverá contar pelo menos com 10 contribuições 10 meses de exercício na atividade rural e para demais espécies de beneficiários não se requer o tempo mínimo de contribuição então para você que paga o INSS por conta própria deve provar para ter acesso ao benefício de auxílio maternidade que pagou pelo menos 10 meses que está pagando ali há 10 meses no exercício já no exercício da atividade rural e para demais exercícios beneficiários não precisam comprovar o tempo mínimo ou seja se você é mãe trabalha em atividade rural não precisa comprovar o tempo mínimo de contribuição tem acesso ao benefício aqui de auxílio maternidade então saiba que é considerado considerado aborto até a 22ª semana gestacional caso ocorra o parto ainda que inate morto a criança nasceu morta a partir do sexto mês o prazo surgirá em regra aí no artigo 71 da lei de benefícios a pessoa tem 120 dias de direito a benefício espero que essas dicas tenham ajudado vocês eu vou fazer o seguinte essa matéria falando dos três direitos que você não sabia aqui o direito no caso do auxílio maternidade para aborto em determinados casos o direito para você receber 25% da aposentadoria mesmo que recebe mais de um salário mínimo em caso de aposentadoria por invalidez e também o direito de auxílio doença benefício por incapacidade temporária em caso de cirurgia plástica vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa matéria para você saber a fonte a origem dessa informação eu peço que você compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas para que elas saibam desse direito portanto três direitos que você não sabia que tinha junto ao INSS eu quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias aproveito a oportunidade para deixar um forte abraço para todo mundo que deixa comentários que Deus abençoe as nossas famílias hoje quarta-feira 14 de outubro de 2020 não é inscrito já se inscreve para receber nossos vídeos assina e já clica no botãozinho ali no sininho das notificações para ficar informado dos novos vídeos não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas já deixa um like para ajudar na divulgação meu muito obrigado pela sua presença até o próximo vídeo até o próximo vídeo